Olá, meu nome é André Estavaringo, sou educador de artes visuais do programa Fábricas de Cultura e hoje nós vamos continuar com a nossa série de modelagem em torno elétrico e vamos aprender a fazer um bowl. O bowl é uma espécie de tigela ou cumbuca bem tradicional, muito utilizada na culinária oriental para servir ou preparar refeições, alimentos e também bebidas. Existem vários tipos de formato de bowl que podemos fazer e ele é uma peça das mais fáceis de se fazer no torno, pois tem a boca mais larga e não precisamos fazer um gargalo, como em vasos com a boca mais fechada. Também na hora de fazer o fundo, é mais simples, pois ela tem mais sustentação para ser apoiada sobre a roda. Então nós vamos seguir as etapas de confecção de uma peça, centralizar a argila na roda, formar o cilindro e dar um formato para esta peça. Lembre-se de sovar bem a argila antes de iniciar, para deixá-la mais homogênea e evitar as bolhas de ar. Também controlar a quantidade de água, nem pode ter um excesso dessa água, para que as mãos deslizem melhor sobre a massa. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.